Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Bife Catarina, onde vai acontecer o lançamento da 11ª edição da revista debutante de Minas. E a comemoração de 5 anos dessa revista maravilhosa, que com certeza vai te ajudar nos preparativos da sua festa. Então, assiste aí a matéria. Oi gente, estou aqui com o Príncipe Camel, que está na 11ª edição da revista. Tudo bem Camel? Tudo jóia com você. Também. Como você se lida com isso, estar na revista? É muito bom ter sido o Príncipe da revista debutante de Minas, né? E é uma honra, né? Sempre. E como Príncipe em festas de 15 anos, você já está fazendo? Claro, estamos fazendo muitas festas, está bombando. E se você quiser que eu seja o Príncipe da sua festa, entre em contato com o nosso Estúdio 15. Está ótimo, está maravilhoso. Aproveita e deixa um recadinho para o Chiniel. Queria agradecer ao Chiniel, que ele sempre foi um cara muito bom, com todos nós. E é isso aí, mando um abraço para ele. E estamos aí, sempre juntos. Oi gente, estou aqui com a Julie. Oi. Ela foi uma das primeiras borboletinhas da revista debutante de Minas. Tudo bom, Chubbs? Tudo. E com você? Tudo bem. E aí, como é para você? Foi uma das primeiras borboletinhas de hoje estar aqui, na capa da revista. Olha, tipo, é meio louco. Aí eu paro para pensar e fico, meu Deus, como assim? Porque eu entrei, né, com borboleta mesmo e todo o sonho, assim, de uma garota é satana na capa da revista, né? Então, quando eu recebi o convite eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Eu fiquei muito emocionada porque, sabe, sei lá, não sei explicar, mas enfim. E é uma sensação, assim, muito incrível. Eu estou meio nervosa. Eu não costumo ficar nervosa não, mas eu estou meio nervosa, sabe? Mas assim, ai gente, eu fiquei emocionada. E o que você está achando do evento? Olha, está tudo lindo. Ainda não fui ali fora para conferir as coisas, não. Mas está tudo lindo e ele superou, tá? Os anteriores, tá? Tudo maravilhoso. Arrasou. Muito obrigada, Júli. De nada, meu amor. Beijo, gente. Oi, Laura, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, está linda. Obrigada. E aí, o que você está achando de estar nesse grande evento hoje da Revista Debutante de Minas? Estou achando um... Está tudo incrível aqui. Está, assim, perfeito. Está lindo. Muito bom, né? Experiência divertida. Ah, está muito bacana, sabe? Tudo bem produzido, assim, as meninas, a equipe. Está tudo muito perfeito. Está lindo. Eu estou adorando, né? A expectativa está enorme para o DeSili. E está tudo maravilhoso. Está muito bonito. Está sendo muito bem produzido. Nossa, está incrível. O que você está achando de ser a galota da capa? Ah, eu sempre quis. E agora que eu sou, é legal. Ah, nossa, é uma experiência incrível, gente. Sinceramente, eu estou amando. É perfeito. É o meu sonho. Sempre foi desde pequena. Eu conhecia já, sabe? E depois que eu fiquei sabendo, assim, que eu seria a garota da capa, eu fiquei muito emocionada. Muito mesmo. Nossa, eu estou achando uma oportunidade incrível. É uma sensação muito boa. É um sonho, né? Que eu estou realizando. Ah, eu estou adorando. A experiência é a única. E uma coisa que eu falo para todas as meninas que têm vontade de se inscrever e participar, não desistam e se inscrevam e vocês conseguem um dia. Também estou achando incrível. É uma emoção enorme. Gente, eu estou aqui com a Flávia Murta e é claro que ela não poderia estar de fora dessa revista maravilhosa. Tudo bem, Flávia? Oi, tudo jóia. Tudo ótimo. E aí, como que é estar mais um ano nessa revista? Muito bom. Essa expectativa é muito grande hoje com esse lançamento. A gente está muito feliz porque realmente essa revista é maravilhosa. A gente está cheio de surpresas. Vale a pena, gente. Vocês vão conferir que coisa mais linda que a gente está lançando agora para vocês. E o que você trouxe de vestido de debutante para esse lançamento? Muita coisa linda. Vestidos de valsa. Cada coisa mais maravilhosa. Tem de balada, tem para recepção. Vocês vão adorar. Muito lindo. Quais são as cores mais procuradas? Olha, o dourado está muito em alta mesmo, né? Com as pérolas. Tem o prata também, o rosa seco. O Tiffany está sempre também. Muita novidade. Muito lindo. Esse aqui que eu estou usando, né? Que é seu. Toda linda. Realmente ficou muito bonita. Essa bia já é muito linda, né? Com o vestido do Flávia Amurta, ela arrasa, né? Flávia, aproveita e deixa um recadinho especial para o Tiniel. Ai, claro. Oxe. Parabéns mais uma vez. Você brilhou, assim. A festa está linda. Você, como sempre, muito criativa, muito amorosa com todas as meninas. Parabéns mesmo, viu? Um sucesso para você sempre. Beijo grande. Obrigada pela entrevista, Flávia. De nada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo a todos. Oi, pessoal. Eu estou aqui ao lado da Isabela Cristine, que foi responsável pela minha maquiagem na minha festa de 15 anos. Tudo bem, Isabela? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, o que você está achando desse evento? Hoje, nós estamos aqui para fazer a maquiagem ao vivo, mostrar um pouco do salão lá da nossa equipe que a gente faz, trabalho com as debutantes, que a gente faça a maquiagem no salão. Depois, a gente faz o acompanhamento lá na festa, falar para vocês no meu Instagram, que é o Underline Salão Isabela Cristine e o Facebook Salão Isabela Cristine. Aproveita e deixa um recadinho para o Tiniel. Ótimo. Evento está maravilhoso. Está tudo perfeito. Minha top-tinha aqui é sempre um sucesso. Tudo de bom. Obrigada, Isabela. E aí, o que você está achando? 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 Oi, gente. Eu tenho a Odile, o que eu estou achando? E aí, o que você está achando? É muito ótimo, né? O que você está achando? Por que não sentimos com quem? Gente, como nós sentimos? Olha o meu guardo do meu lado, olha as gata que está do meu lado, olha as gatinhas que estão doam E até o gatinho sem um lugar. Mas como eu não sentimos? Deixa eu ver se eu gostei de vocês. Deixa eu ver se eu gostei de vocês. Depois eu estou com a festa de 15 anos, tem mais nada que eu usei. Parece uma coisa, mas ela é uma galera. Então quem é esse aqui? Uhul! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gostaria de agradecer a Otiniel pelo convite, também a Flávia Murta pelo look e a Tatiana Moura pela make maravilhosa. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e assistir o meu último vídeo. Um beijo e até a próxima. E o meu beijo vai para Lud Torres, Sofia Sampaio e Lara Carvalho. Um beijo para vocês e muito obrigada pelo carinho. Quer fazer um mega book? Então o seu lugar é aqui, Estúdio 15 BH. Tudo para suas produções. Mais de 800 figurinos, maquiagens e cenários diversos. Chegou a hora de você arrasar nas suas fotos. Eu, Otiniel Souza, te espero aqui no Estúdio 15 BH. Com bom gosto e qualidade, a loja Milamels Anchieta está sempre na moda com você, com muito estilo e atitude. Eu, Otiniel Souza, te espero que vocês tenham gostado. Avenida Francisco Deslândia, 712, Loja 3. Telefone 2555-9255, bairro Anchieta. Vila Milamels Anchieta, a loja que veste o seu filho. Oi pessoal, vocês conhecem o Rover Board? É o brinquedo mais desejado dos últimos tempos. O meu é de uma empresa que eu super recomendo, a Monkey Business VR. A fábrica é aqui em Belo Horizonte e eles usam a bateria da marca Samsung. E para comprar o seu, entre em contato no site ou WhatsApp que vai estar passando aqui embaixo na tela. E se você falar que é minha fã, você ganha 5% de desconto ou frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então o que você está esperando? Corra já e já garanta o seu Rover Board. A beleza com estilo mineiro? Só aqui, na Chamego da Arte. Vem acompanhar comigo! A Chamego da Arte desenvolve coleções com modelos clássicos e elegantes. Além de peças que são tendências na moda. Joias folheadas com estilo e qualidade. A Chamego da Arte. Rua Via Mão, 1267, Loja 5, Grajaú. Telefone 31 351 2501. A Chamego da Arte. A Chamego da Arte. Legenda por Sônia Ruberti